tá? E caso eles tenham alguma dúvida, eles podem perguntar pra vocês. Aqui não apareceu pra mim mesmo, tá? Mas de qualquer forma, eles não vão perder o encontro, o encontro vai ficar gravado, eles vão poder assistir, certo? Então tá, tava falando da circulação de pessoas pelo mundo, né? Que muitas pessoas circulam, então, pelo turismo, a gente viu isso num dos capítulos, certo? Ah, já tinha lá, tava lá no gráfico, né? Me perdi. Então, eu pedi pra vocês, daí, falarem do gráfico e eu sempre peço pra vocês imaginarem, então, uma pessoa cega na sala de aula, né? Onde vocês possam contar, né? Com detalhes, o que que tá sendo transmitido numa imagem. E eu não sei se vocês perceberam que vocês escreveram muitas linhas, acho que foram, no mínimo, oito linhas de caderno, ou bastante palavras, um tamanho assim de um texto... Ou seja, quando você vai falar de um gráfico, você utiliza muitas palavras, né? É muito legal porque um gráfico, um desenhinho, ele se resume numa imagem, né? Que a princípio é muito simples, né? Você bate o olho, é totalmente visual, né? Você bate o olho, você interpreta, você sabe ler aquilo. Mas se você vai escrever, te dá um super trabalho, porque você tem que falar título, falar linha X, linha Y, né? Se é um gráfico de barra, se não é, né? Ou seja, te traz muitos elementos pra ser comentado, tá? E, claro, quando eu li o de vocês, eu vi que tava, de uma certa forma, bastante complexa. Então, foi bem interessante isso, eu achei isso bem produtivo, tá? Parabenizo vocês por isso. Na semana anterior, eu pedi algumas perguntas, né? Perguntas e respostas, né? Que vocês deveriam responder do livro, né? Assim como aqueles quadradinhos roxos que o livro trazia, certo? Aí, chegando lá na primeira semana, eu pedi, hoje eu avalio, né? Que eu pedi muita coisa pra vocês logo numa primeira semana, né? Eu acho que alguns de vocês tiveram dificuldade, justamente porque era a primeira semana e a gente tava nesse primeiro contato, né? De comunicação por e-mail ou por WhatsApp da escola, enfim. Primeiro, assim, a questão do contato da OMS. O que vocês entenderam com essa proposta? Pode escrever pelo chat ou falar pelo microfone. Eu mandei o contato da OMS, né? Eu poderia mandar o contato do meu pai e da minha mãe. Mas não. O contato da OMS, né? E tinha um objetivo. Por que que eu fiz isso? O que que vocês entenderam com essa atividade? Isso. O contato era vocês terem acesso, então, aos cuidados, né? As prevenções com... Contra, na verdade, né? O coronavírus. E algumas informações também, né? De outras coisas. Tipo, do coronavírus, né? Mas outras informações também. Sim. Mas era esse o tema, né? Mas por que que... Quem era esse contato da OMS, né? Ficou claro que a ONU tem várias secretarias? Sim. Sim, né? A ONU, ela é um grande guarda-chuva. A gente pode fazer essa imagem, né? E cada ponta desse guarda-chuva, né? Ou toda essa área que fica embaixo do guarda-chuva, tá? Ficam secretarias, ficam órgãos, fundações, que trabalham com temas variados. Na verdade, com temas de desenvolvimento humano e com temas relacionados ao crescimento econômico, tá? A gente estava... Quando a gente saiu para o isolamento, né? Saiu dos nossos encontros na Escola de Engenho, a gente estava trabalhando a ONU, né? Então, consequentemente, eu achei importante vocês fazerem uma pesquisa sobre a ONU, né? Achei importante vocês identificarem que a ONU, então, ela é responsável, ela é esse grande guarda-chuva, né? E responsável por vários outros projetos em várias outras áreas, né? Eles cuidam, eles pesquisam, de uma certa forma, a questão da alimentação, né? A questão da criança com a Unicef, né? A questão da saúde com a OMS, a questão da segurança com o Conselho de Segurança, né? Então, foi esse o meu objetivo, né? De pedir, quando eu passei o contato da OMS, de colocá-los diretamente em contato, então, com esse órgão da ONU, certo? De vocês perceberem que essa é uma maneira deles trabalharem, ou seja, levando informação para a população do mundo, né? Por isso que estava em inglês, porque a gente sabe que o inglês, o anglo não seja o idioma mais falado, né? A gente viu isso num outro capítulo, porque tem muitas pessoas na China e muitas pessoas na Índia, ele não é o mais falado por, falado por mais pessoas, né? Mas é uma língua que é considerada universal, uma língua que é internacional. Certo? Então, é... E que muitas pessoas entendem, né? E que é muito fácil de você traduzir, tá? Então, essa maneira, é uma educação não formal, né? Pode-se dizer, que a OMS fez, né? De pedir para as pessoas colocarem a OMS no contato e entrarem, então... E saberem, então, uma maneira de se prevenir, tá? Tiveram várias pessoas que fizeram esse trabalho de maneira incompleta, tá? Tiveram várias pessoas que não entenderam que Estado Nacional é sinônimo de... Qual é o sinônimo de Estado Nacional, gente? Tá aí, escreve no chat. Estado Nacional Estado com E maiúsculo é sinônimo de país. Isso! E daí, teve gente me mandando mapas, né? Outras coisas. Que não era o mapa do mundo. O mapa dos estados nacionais, ou seja, dos países, né? Onde estava acontecendo, onde tem, né? Infelizmente, pessoas contaminadas e ou já mortas, né? Por conta desse vírus. Então, eu avaliei vocês, né? Por essa compreensão ou falta de compreensão que Estado Nacional é a mesma coisa que país. Tá certo? Eu sei que essa atividade ficou um pouco difícil de fazer, porque nem todo mundo tem impressora em casa e não é obrigado a ter, né? E nem todo mundo tem atlas em casa para passar vegetal, né? Para passar manteiga, que pudesse, então, fazer um mapa, pintar e identificar, então, os casos no mundo, né? Tiveram pessoas que recortaram o mapa de um site e me enviaram, tá? Eu acertei, porque foi uma adaptação que eu achei justa, né? Para esse momento. Tá legal? Mas qual é o meu principal objetivo, gente? Voltar a essa compreensão que Estados Nacionais, tá? É sinônimo de país. Tá legal? Sempre lembrem disso. De modo geral, na geografia ou em vários jornais que vocês vão ouvir, ler, assistir, eles podem utilizar também esse sinônimo para país. Tá legal? Gente, quero comentar sobre a melhora da atividade de vocês em vários sentidos, assim. Primeiro, a questão de organização. Eu venho percebendo que muitos de vocês estão melhorando, inclusive, a caligrafia para na hora de tirar a fotografia ou escanear melhorar a minha compreensão também, tá? Eu agradeço. Isso é importante que sempre melhore, tá? A gente sempre tem algo a melhorar, né? Todo mundo. Quero elogiar também no fato de vocês estarem colocando o nome e o ano no corpo do e-mail ou no título do e-mail, né? Eu percebo que alguns de vocês não tinham contato com o e-mail ou não tinham contato com o Word e nessa quinta semana, né? Enfim, na semana passada, na quarta semana, eu já percebi essa melhora e isso é uma prática, tá? É fazendo do que a gente vai aprendendo. Eu lembro até que meu pai, né? Que, enfim, foi ter contato com a internet já velhinho, ele me pedia toda semana como é que fazia para mandar um arquivo por e-mail, por exemplo, né? E toda semana ele me ligava e eu ensinava para ele. E hoje, de toda semana ele fazendo esse exercício, né? Ele aprendeu. Ou seja, é uma prática. A gente vai aprendendo a lidar com essas ferramentas, né? E são ferramentas muito importantes, tá? Então, parabenizo vocês aí por essa melhora, tá? E também pela autonomia de me procurarem por e-mail, né? O nosso canal é o e-mail, tá? Para tirar dúvidas, tá? Isso é muito importante vocês fazerem sempre na vida de vocês com qualquer pessoa. Se não está claro, se não entendeu, vocês falem com quem é responsável e tirem a dúvida, perguntem, tá? Isso é fundamental, isso só vai melhorar a compreensão de vocês para qualquer coisa na vida de vocês, tá? Esses são os elogios. Uhum. Agora, eu quero comentar das faltas, gente. O que está acontecendo? Tá? É... Eu deixei de receber várias atividades do gráfico, tá? Deixei de receber várias atividades, no caso, né? Deixei de receber as atividades de várias pessoas, né? Do gráfico e não recebi ainda da viagem de algumas pessoas. E teve gente que nem fez da primeira semana ainda, tá? Então, assim, é... Quem tem dúvida se mandou, se não mandou, tá? Se chegou para mim o e-mail, normalmente eu respondo, né? Normalmente não, eu sempre respondo, tá? Falando que está incompleto ou falando que... Que... Recebi, já anotei no meu diário, tá? Então, quem tem dúvida me escreve para perguntar se mandou, se não mandou ou quem tem dúvida porque não soube fazer também escreve para a gente se ajudar. Tá legal? Eu posso explicar Eu deixei de te mostrar alguma. Agora que eu não vou conseguir te responder cada um, tá? Mas me manda um e-mail É a Laura que perguntou agora, né? Foi a Brenda. Não, a Brenda. Ah, a Brenda. Tá. Depois a gente fala por e-mail, tá bom? Mas eu... É, depois eu vejo. Tá? É... De modo geral, pessoal, vocês estão se sentindo muito atarefados com geografia? Não. Não? Não, cara. Tá de boa. Tá de boa. É que, assim, o número que os professores estão mandando tá até tranquilo. O problema é que são muitos professores, entendeu? Isso acaba... Eu tô com tarefa pendente, por exemplo. Mas... Tá bom. Tipo, é que eu que tô demorando, mas pros outros que estão assim, indo fazer, eu acho que tá bom. Mas... Mas tu acha que eu posso te ajudar na organização, Gabriel? Ou... Ou... É você aí com as tarefas que você já tá fazendo fora a escola, né? Que precisa se organizar? Então, no real, é que, assim, eu tô fazendo as tarefas conforme eu tenho conseguido, porque a minha mãe que recebe as tarefas, né? E tinha dado problema no meu celular e no celular dela, o dela ainda ela conseguiu fazer o backup, mas no meu celular no WhatsApp, o celular tava muito cheio. Aí ele apagou todas as mensagens e todos os arquivos que eu tinha de tarefa. Aí ela tá tendo que me reenviar os que eu perdi e... E da terceira, quarta e quinta semana ainda não fiz. Tá. Beleza. Ah, e uma pergunta, aquela tarefa dos gráficos, eu te mandei depois a última parte, né? Que eu fiz. Lembra que você tinha falado que tava em completo? Eu lembro que você mandou dois arquivos, mas eu não... Eu tenho que ver na pasta do oitavo ano ali pra ver como é que tá, Gabriel, não sei te responder agora. Tá? Porque eu tinha falado que tava em completo, aí eu fiz, só que não lembro se eu mandei. Eu lembro... Eu lembro que você complementou. Eu acho que ficou completa a tarefa, né? Mas eu lembro que foi mais de um e-mail, né? Tá. Então, vamos saber que tá legal, né? Aproveita, então, não só o Gabriel, tá? Ele foi o que se manifestou aqui, que sabe que tá pendente, né? Mas tem mais pessoas. Então, aproveita essa semana que a tarefa é assistir ao vídeo, é anotar as dúvidas pra organizar essa semana. Pra organizar essas semanas que já passaram, né? O prazo. Mas não deixem de me mandar. Porque, assim, é um momento bem delicado que a gente tá vivendo, né? Que bom que a gente tem internet, que bom que a gente tem um laptop, um celular pra estar se comunicando, né? Ou até um telefone, que seja, pra fazer... pra... Timônio, assim, entrar em contato com vocês, né? Com os pais de vocês. Porque, de uma certa forma, né? Vocês estão sendo avaliados nesse período também. Tá? E como eu falei, tem gente que tá de parabéns, eu percebo uma melhora de modo geral em vários critérios, né? Mas tem gente que sempre tá atrasado, tem gente que tá fazendo só por fazer, assim, sabe? Ah, quero me livrar disso, né? Tem gente que tá fazendo incompleto. E daí, eu chamo a atenção desses. Tá? Normalmente, eu já chamo a atenção quando eu respondo o e-mail, né? Que eu percebo a qualidade do trabalho, né? E chamo a atenção agora também de vocês aqui, online. Tá? Então, cuidado com isso. Vocês sabem que podem fazer sempre melhor, né? E vocês podem contar comigo por e-mail, né? Nesse momento, pra eu ajudar vocês a alcançar uma qualidade boa, excelente, no trabalho de vocês. Certo? o que mais que eu tinha programado pra hoje? Tá, era falar da semana. Beleza. Profe. Oi. A aula acaba 10 e 10? Acaba agora, é. Deixa eu procurar. 10 e 10, sim. Tá acabando. Tá. Não, seria isso. Alguém tem mais alguma dúvida? Não. Não? Tá. Pessoal, com relação às videoaulas, tá? Recreio! Boa, Enzo. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem falar assim, olha, no minuto tal, prof, não ficou claro. Me explica melhor, tá? E daí eu entro em contato com vocês. Certo? Pra responder. Não deixem de assistir a videoaula. Certo? E se tiverem algum problema técnico, falem comigo ou com a Cintia, Simone e a escola. Certo? Era isso, pessoal. Obrigada, viu? Até semana que vem. Tchau. Bom dia aí pra vocês. Tchau, Trube. Tchau, Trube. Tchau, Trube. Tchau, Trube. Tchau, Valor. Tchau. Vamos encerrar.